Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Estou aqui com a Laís do meu lado, tudo jóia? Dá um alô aí, pessoal, Laís, tudo jóia? Prazer, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje, então, de colaboração de equipes, utilizando o ZSuite. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, pegar um materialzinho curto que eu separei para vocês. Dá um toque, se conseguir ver bem a minha tela aí. Se tiver qualquer problema, pode chamar pelo chat. A gente vai também apresentar alguns vídeos aqui durante a própria apresentação. A gente passa o link desses caras, caso tenha algum problema de visualização via transmissão aqui. Mas vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco de colaboração de equipes usando o Google ZSuite. O material está todo em inglês, tá? Os slides, porque é um material padrão que o próprio Google libera aí para todos os parceiros, né? A gente vai ver como parceiro segue essa regra, né? Essa orientação. Mas, obviamente, eu vou falando, vou conversando com vocês em português, tá? Falando um pouco sobre mim, tenho experiência aí no mercado de startups, mercado financeiro, telecom. Passei uma temporada grande aí em marca digital. Até recentemente, estava no próprio Google e agora me juntei ao time da Webera, né? Que é um parceiro Google, não só parceiro Google, mas também parceiro AWS, né? Da Amazon. Então, o foco nosso é trabalhar a ideia de proteção de receita, né? Então, tudo que é ligado a serviços gerenciados, operação em nuvem, segurança, hosting, a gente trabalha e criação de novas receitas, né? Com desenvolvimento de sistemas, DevOps. Então, criação de novas funcionalidades para a empresa. A gente também apoia vocês, tá? Qual o grande foco aqui? Repensar a forma como se trabalha, né? Como as pessoas se colaboram. Hoje não existe nenhuma empresa, nenhuma atividade que se consiga executar 100% sozinho. Você depende de interação de pessoas. E a forma mais produtiva é essas pessoas estarem mais integradas, muitas vezes, inclusive, distantes fisicamente, né? Então, o cenário hoje é de mudança de mercado, né? O mercado está mudando muito rapidamente. Você vê novas empresas, novos modelos de negócios, suportados também por novas tecnologias, né? A própria tecnologia de cloud é um grande motor para essa mudança. e a demanda, né? A necessidade do cliente está mudando, né? Cada vez mais a gente está atendendo o público dos millennials, né? A geração Y e Z, que tem uma forma de consumo um pouco diferente do que outras gerações mais tradicionais. As empresas que não se adaptaram a essa mudança, a gente conhece várias delas aí, né? As tradicionais de Polaroid, agora ToyIRs, Blockbuster é um caso emblemático, Palm, BlackBerry, acho que pode adicionar nessa lista aí também. E as empresas, em algumas vezes, têm dificuldade de mudar seu status atual, seu status quo. Essa imagem eu gosto muito. Você vê aquele call center, com aqueles computadores de mesa tradicional. Acho que até disquete tem nesse computador aí. Preciso até ver se eu acho algum disquete velho meu para pedir para esse pessoal digitalizar. Mostrando aqui um vídeo aqui do próprio G Suite, em funcionamento, um pouco da ilustração. Vamos ver se a imagem fica legal para vocês. Acabei voltando aqui. Acabei voltando. Deixa eu recolocar o vídeo. Tchau. 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 Legal, né? Então, ali no exemplo, todo mundo trabalhando remoto em tempos diferentes, em realidade diferente, a questão do trabalho remoto hoje é muito forte no Brasil, inclusive a gente tem uma regulamentação específica só disso, né? Então, quando a gente fala em repensar esse modelo de trabalho com ferramentas G Suite, a gente tem algumas ferramentas, né? Então, ferramentas de e-mail, de calendário, de chat, comunicação, toda a parte de gestão de documentos, né? Elitoração de documentos, que é uma das coisas mais legais para as pessoas conseguirem trabalhar em paralelos com documentos. Então, documentos em texto, planilhas, apresentação de slides, essa apresentação nossa é uma apresentação em Sheet, e toda a parte administrativa, né? Então, o foco todo é fazer isso mais rápido, mais inteligente, e fazer de forma mais junta, mais colaborativa. O que significa fazer isso mais rápido? Então, é permitir que as pessoas realmente trabalhem em paralelo, né? A gente vai ver um outro videozinho, mas aqui na animação já dá para ter uma ideia. Então, tem aqui cada corzinha dessa, o verde, né? Esses balãozinhos, o laranja, o azul, são pessoas ao mesmo tempo digitando o mesmo documento, né? Se trabalhar de forma mais integrada, então, aqui na animação está um exemplo também, estou no meu e-mail e estou trabalhando integrado com, aqui no caso, o Salesforce, mas poderia ser alguma outra ferramenta, né? Evitar aquela ideia de digitar a mesma coisa em 3, 4, 5 sistemas diferentes, a copia de lá para cá, isso não existe. E cada vez mais, em todos os produtos do Google, a inteligência artificial vai ser algo mais forte, né? Aqui no exemplo da animaçãozinha, é um e-mail que está toda parte de, né? Compartar código automático, textos pré-sugeridos, que já é pré-digitando para você, você só confirma ou não o que você quer comunicar. Inclusive para português, isso obviamente funciona também, né? Vamos ver um pouco mais de detalhe como é essa colaboração, ou seja, ter duas, três, dez pessoas trabalhando simultaneamente no mesmo documento. Abri um outro videozinho aqui para vocês rápido. Tchau. 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 com o texto descritivo, ao invés de você sair navegando. Toda parte de busca também é muito eficiente, essa questão de organizar arquivos nos diretórios, não faz tanto sentido hoje guardar arquivos nos diretórios dos computadores locais das pessoas, até pelo risco de perda, o computador pessoal ter que ser corrompido de alguma maneira, ou perdido, ou roubado, a ideia é que tudo isso seja guardado em nuvem, não dependa de computadores individuais, pessoais. E a questão de organização em pastas, cada empresa vai dependendo, o time não for organizado, a coisa meio que se perde. Por mais que eventualmente não se organize tão bem, o motor de busca resolve isso pra você, simplesmente busca, não precisa ter estrutura exatamente de pasta, você busca e você acha o documento que você quer. A gente tem clientes da área de contabilidade, escritórios de advocacia, tem mil documentos, contratos, petições, ele não se preocupa tanto em organizar, até organizam, principalmente advogados que são super organizados por natureza, tem isso por cliente e tal, mas muitas vezes não se preocupa com isso, ele quer abrir um novo caso, um novo cliente de uma petição parecida com um cliente de cinco anos atrás, que ele nem lembra o nome do cliente. Então ele faz uma pesquisa pelo tipo da petição, já aparece esse cliente antigo, ele já começa a trabalhar nesse cliente novo com base na petição antiga. Então a inteligência artificial aqui do Google vai ajudar bastante, pra parte administrativa tem uma série de indicadores, quem estiver administrando ele vê questões de segurança, sobre uso, é muito fácil de administrar. Uma outra ferramenta central é o calendário, o e-mail, o gmail, vamos ver um outro videozinho do gmail na prática, super legal também. Esse vídeo é só uma chamada de atenção, que é um ponto super importante, mais do que a colaboração, a sugestão de palavras e tal, é a ideia de usar o domínio próprio. Então hoje muitas empresas, principalmente desde microempresas ou até empresas MEs ou limitadas, com um time relativamente pequeno, você tem um domínio próprio, tem o seu e-mail da empresa, joão, arroba, suaempresa.com.br, isso dá um ar de profissionalismo muito maior, muito mais adequado pra você abordar seus clientes. Quem estiver hoje usando ainda o próprio gmail público do Google, ele é excelente pra meio pessoal, mas quem tá ainda com esse uso pra profissional, por favor, contate a gente pra gente providenciar o mais rápido possível o teu domínio próprio e o seu e-mail também em cima do teu domínio próprio. O que mais? A ideia é trabalhar junto, trabalhar o trabalho colaborativo, então a ideia é colocar as pessoas próximas, mesmo que o próximo seja fisicamente longe. Aquele primeiro vídeo a gente viu era justamente um cara no bike, não sei aonde, uma mãe em casa com a criança, cada um no seu tempo, no seu horário, à distância. Então tem uma série de ferramentas de comunicação que ajudam a aproximar as pessoas. As duas principais, eu diria que é a ferramenta de chat, que é esse quadro que vai ficando histórico de projetos e comunicações e o Hangouts, né? Vamos ver justamente um vídeo de um Hangouts que é essa conversa online das pessoas. Essa própria transmissão da gente aqui tá sendo via Hangouts transmitido, retransmitido pelo YouTube. Vou botar aqui a legenda em português, que inclusive é outro recurso de inteligência artificial, não tem nenhuma pessoa, nenhum ser humano que traduzir efetivamente esse texto. Tem dois passos, na verdade, né? O áudio original que tá em inglês, pra fazer a captura disso e transcrever em texto da legenda é uma inteligência artificial. E outra inteligência artificial que pega esse texto capturado automático do áudio e faz a tradução pra várias línguas, né? No caso, o LSM é português, também é inteligência artificial. Mas vamos lá. Obrigado. Então, de novo, essa ideia das pessoas estarem fisicamente distantes e se aproximarem pra resolver rapidamente questões. Então, alguns números médios que o Google identifica aí, né? Um aumento de 1,5% de receita em função do aumento da produtividade. Uma média de 170 horas de economia de horas trabalhadas por pessoa, por ano. Ou seja, você basicamente economiza um mês de trabalho desnecessário, né? 170 horas é um mês, um pouco mais até depender. Redução de risco em 95% em termos de segurança. O Google e todos os provedores da nuvem, toda a discussão de segurança é um ponto central. A gente vai voltar a falar de segurança já, já. A facilidade de uso, a simplicidade, aproveitando, inclusive, o conhecimento do usuário do uso do próprio Gmail tradicional aberto, quando ele passa a usar o e-mail corporativo do G Suite, pra ele já familiar. Então, pro suporte técnico da empresa, que seja a sua própria empresa ou terceirizado, precisa, inclusive, fazer suporte terceirizado com a Ebera, a gente fornece isso também, né? Reduz pela simplicidade e a robustez da solução. E um retorno de investimento em médio de 300%, né? É fácil de fazer a conta, fazer o cálculo de quanto custa por usuário por mês. Quando você faz uma conta, por exemplo, dessa de economizar um mês de trabalho desnecessário por funcionário, se paga facilmente, né? Teria até um ROI maior do que esses três vezes, do que esses 300%. Uma outra média interessante que se faz é a medição concreta de um dado que eu falei no início, né? Hoje ninguém trabalha sozinho. Então, o Google medindo o acesso online, se viu que o trabalho nos documentos, planilhas, slides, textos compartilhados, 74%, né? 75%, três quartos aí nesse tempo de trabalho é feita de maneira colaborativa. Ou seja, apenas em um quarto do tempo tem uma pessoa editando e trabalhando individualmente num único documento, né? Ou seja, a prova concreta que ninguém hoje está trabalhando sozinho. Então, inteligência artificial a gente vai ver em vários produtos, né? Até comentei um pouco quando estava mostrando o vídeo, né? Ou seja, parte de captura de texto, tradução, que é a mesma tecnologia que é usada no YouTube, organizador de foto, tradução que a gente falou e obviamente, né? O que é o motor que partiu tudo isso dentro do Google é o mecanismo de busca, né? Que atende bilhões de buscas a dia indexando uma quantidade absurda de sites na internet. Segurança é um ponto central, tá? Então, se tem uma série de mecanismos de segurança, um deles, por exemplo, que é super interessante, a gente, o Ebera, utiliza e fornece também, são esses pendrivezinhos aqui, parece aqueles tokens de bancos antigos, o nome correto, inclusive, é um token, né? Um security key, onde você garante que a pessoa que está acessando, além de ter usuário e senha, ele tem, dispõe fisicamente, na mão dele, daquele elemento, né? Aquele elemento identifica que além de saber a informação do usuário, que é usuário e senha, ele possui um objeto físico, né? Então, é um nível de segurança a mais. Vamos ver um outro videozinho falando de segurança. acho que vai mostrar justamente o uso desse tokenzinho. que vai mostrar a vocês. Obrigado. 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 Vamos estar sempre trabalhando remoto, em conexões até muitas vezes desconhecidas e com os documentos em nuvem. Então, realmente a segurança é a questão central. Que seja com esse segundo nível de autenticação, via um token, via senha adicional ou não. Só a segurança do primeiro nível já é uma segurança bastante forte. E além disso, vai estar sempre trabalhando, permitir trabalhar sempre integrado com outras plataformas. Que seja o Salesforce, Microsoft, SAP, como está exemplificado aqui. Mas os produtos G Suite têm integração com a infinidade de outros produtos aí de mercado. Existem aí três níveis de licenciamento. O licenciamento Basic, que dá acesso a todos esses aplicativos que a gente comentou. O e-mail, o Google Drive, a gente nem falou tanto do Drive, acho que eu vou abrir mais um videozinho dele. Hangouts, documentos, planilhas, calendários, slides, sites, formulários, uma série de funcionalidades. O segundo nível, que é o nível Business, que ele tem uma grande vantagem que ele aumenta o nível de armazenamento para ilimitado. Então, todo armazenamento de documentos na nuvem, sua empresa fica com acesso, com disponibilidade ilimitada. Você pode armazenar quantos terabytes de dados você tiver, você não precisa se preocupar com isso. E aí, existe a ideia, inclusive, de cada usuário ter individualmente sua área, seu Drive, e existe também o Drive corporativo da empresa, onde se cria pastas por time, projeto, e tudo isso fica compartilhado, e sem a preocupação de espaço de armazenamento. Então, um dos pontos centrais aqui. Então, o Google Drive, não mencionei ele, porque eu justamente queria aproveitar esse gancho do espaço ilimitado. Mas vamos ver mais um videozinho do próprio Google Drive também. Então, vamos ver mais um video. Então, vamos ver mais um video. E aí, vamos ver mais um video. Acho que o modelo hoje é muito de trabalhar já direto na nuvem, né? Mas existe também um recurso do próprio Drive, que é fazer o sincronismo. Então, se eventualmente, por um motivo, você precisa trabalhar offline, ter o arquivo da sua máquina, ter o pluginzinho de sincronização, não tem problema, ele pega o arquivo que você editou offline, ele sincroniza para a nuvem. O exemplo que ele deu aqui é, se teve um problema, teve um aparelho seu, se até então o seu arquivo foi sincronizado, a partir de um outro aparelho seu, um celular que seja, você consegue reencaminhar, continuar trabalhando naquele produto. Então, é isso que a gente tinha para falar por hoje, a ideia de novo é facilitar esse trabalho colaborativo entre as pessoas através de edição em conjunto, comunicação, sincronização via chat, chamada e muito apoiado aí na inteligência artificial do Google. Então, tá joia? Então, muito obrigado. Quem tiver algum ponto, algum detalhe a esclarecer, ficamos às ordens aí, a gente está à disposição, pode entrar em contato com os nossos canais, sem nenhum compromisso para falar a respeito de mais algum detalhe. Tá joia? Muito obrigado, um abraço.